Capoeira Capoeira homem de corpo fechado não teme ferro de matar Ogum é meu quadrinho guerreiro no céu guarda na lua na terra meu peito é de aço faca de ponta não cura ê dua ei capoeira Capoeira sou baiano mestre Santana meu professor estendeu a mão pro comprimento um pé no peito logo levou sumiu no chão que nem corisco Pra confirmar o que havia dito Capoeira nesse dia Lutou tudo o que sabia Se não lutasse perdia Amor do peito de Maria Forçando seu coração Jogou no ar e no chão Fez de aburas do cão Rezando sua oração Homem de corpo fechado Não teme perro de matar Ogum é meu padrinho Guerreiro no céu Guarda na lua, na terra Meu peito é de aço Faca de ponta não fura Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada